Uma vez mais, a Rádio Voz Norte, na Festa Grande do Conselho de Vila Nova de Gaia e da Vila de Aventos, 34ª edição da Festa da Broa. Eu vou ser muito breve, eu queria agradecer muito sinceramente a todos aqueles e aqueles que nas últimas duas semanas aqui trabalharam arduamente para montar esta estrutura. São muitos voluntários, dirigentes associativos, mas também funcionários da Junta de Frenquezia, da Câmara Municipal e das Águas de Gaia, para além da empresa, das prendas que aqui estiveram quase durante duas semanas, para que isto seja assim pronto para 10 dias de festa. Quero também agradecer a todos os colegas do Executivo e à equipa, à comissão que apoia a Junta de Frenquezia, porque todos foram fundamentais. Agradeço também a presença aqui dos representantes dos autárquicos dia 20, o Sr. Presidente da Assembleia e os representantes da Assembleia de Frenquezia e a todos vocês que aqui vieram para dar uma mudura humana a esta atuação da nossa marcha. Por isso, muito obrigado. Espero que sejam 10 dias de muita animação, de muita festa e também muito representar a nossa terra naquilo que melhor nós temos, que é a nossa broa, o nosso triatro e tudo isso que aqui está com os restaurantes e com as associações aqui presentes. Tchau! 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 E a gente se inscreve no canal e não se inscreve no canal. Um abraço, todos, obrigado! A CIDADE NO BRASIL